Oi gente, hoje a gente vai fazer pastel, já comprou a massa, já comprou o queijo, para você queijo, e comprou o suquinho aquele que lá no bop esponja de uva, e a gente vai lá, tchau, até mais! Vamos fazer pastel hoje? Sim! Então vamos lá, tá? Você vai fazer direitinho, né baby? Tá. Fazer direitinho? Sim. E você também? Você vai fazer pastel? Cadê? Você vai fazer a massa de pastel. Sim, você amassa, e esse aqui é o queijo, aí vamos fazer pastel de queijo, né? É daqui. Isso é o que? Cerveja. Cerveja? Sim. Isso é cerveja então, tá? Aqui tem um litro e meio de óleo, já vou deixar esquentando, e a gente vai preparar aqui o pastel. É, vai começar com esse aqui primeiro, né? Isso, vamos começar com esse primeiro, vamos abrir, só abro o queijo. Abriu? Isso. Já abriu. Esse é depois, quando acabar esse, você abre esse. Agora a gente vai começar a montar, tá? Deixa esse aqui pro lado. Ó, já coloquei os queijos nos pastéis, coloquei duas fatias em cada, e agora eu vou fechar. Pronto, eu já montei três, agora a gente vai fazer o teste pra ver se o óleo tá no ponto certo. Aí a gente vai cortar uma fatiazinha assim de massa. e vamos colocar na frigideira com óleo pra ver se o óleo já tá bom. Assim, ó, cobrar do meio. Vamos colocar isso aqui na frigideira pra ver se já tá bom. Isso, vamos ver. Olha, ainda não tá bom. Quando ele tá bom, ele sobe rápido. Mas ainda não tá no ponto. Ah, Bibi, aproveita e pega um papel toalha aí dentro do armário. Papel toalha? Isso. Vou olhar atrás da garrafa. Papel toalha? Isso. Aqui? Isso. Agora põe o papel toalha ali no lugar. Isso, tira esse, coloca o outro. Mas ele tá do lado errado. Aqui? Isso, é desse lado. Por quê? É grande? É aqui desse lado que puxa. Tá, a gente vai colocar aqui dentro. Pra colocar os pastéis. Pode ser os seis. Seis? É. Vai lá, vai lá. Deixa eu pegar mais uma fitinha pra ver se já deu ponto. Uma, mais uma fitinha? Isso, pra ver se já tá bom, olha. Olha, acho que agora já tá bom, né? Não, gente, eu ainda não tô no ponto. Eu pensei que estava, mas tá demorando pra durar, ó. Então, não tá no ponto ainda, porque se for outro pastel, ele vai enxergar. Lá vai você de novo. Olha ali, ó. Eu tenho já dentro de novo. É, mas ainda tô esperando o óleo esquentar mais. Enquanto a gente tá fazendo os pastéis, agora ele tá aqui, esperando, né? Você tá quietinho agora, né? Tá assistindo. Dando um tempo pra gente fazer, né? Vai, né? E você também, né? Sim. Você tá quietinho esperando, né? Sim. Isso. Vamos de novo fazer um teste. Teste. Pra ver se já tá bom o óleo. Terceira vez, terceira tentativa. Agora sim, eu acho que agora tá bom, né? Hoje tá caminhando igual tubarão. Vamos ver, agora eu vou pegar o grande. Grande? Calma aí, deixa o melhor rapidinho. Não tô grande, meu. Grande. Tamanho. Vamos ver. Vem. Coloca pra caçadinha. Mandão, mamãe. Cuidado a mão aí, hein? Tá. Acho que tá bom. De quem é, mamãe? Eu não sei, a gente vai esperar esfriar e... E comer? É. Vou comer. Vou colocar aqui. Ah, traz pra mim. Traz pra mim isso aí, traz. Põe aqui, ó. Põe aí. Isso, meu. Tá aqui do ladinho. E vamos pro próximo. Não, não sei. O que que é isso aqui? Esse pequenininho. Vamos colocar. Eu posso colocar o pequenininho? Cuidado, não fica perto do olho, tá? Pronto. Coloca o pequenininho. Você aí, você aí, ó. Você é o grande? Sim. Essa pequena ali, ó, branca. Coloca no dedo aí. Já precisa se você pega o dedo aí? Já precisa se você coloca o dedo aí? Aí você vai ficar gritando, ai, 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 meu lendo doendo, queimou. Queimou? É. Vamos. Enquanto isso, a mais velha, vai pegando o mais novo, colocando lá no dedo aí. Deixa eu ver, mamãe. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver a boca. Do bebo ou não? Do bebo ou não? Deixa eu ver o bebo ou não? Oi? Do bebo ou não? Você é do bebo ou não? Isso aqui? Pode ser? Tá, agora eu vou colocar aqui pra escorrer o óleo e vamos para o próximo, o último. Depois nós fazemos mais, tá? Deixa eu ver esse, Babi. Vai tão sano. Esse é o último, né? Olha, tá ficando. Já veio. Já veio. Pelo menos deu pra terminar os três, né? Deu pra fazer e terminar os três, né? Você tá ansioso pra comer pastel? Sim. E você? Você tá ansiosa pra comer pastel? Mas... Eita, meu Deus. Começou a chorar. Tá terminando já. Tá terminando. Já tá pronto. E logo pegar o Fernandinho, porque ele não deixa mais nada. Eita, meu Deus. Deixa eu colocar aqui em cima. Agora vamos comer? Sim. Muito bom. Até muito bom. A gente já comeu. Foi isso, gente. Se inscreve no meu canal, deixa o seu like. Tá, tchau. Tchau. Dá um beijo.